Meu coração bate forte de tanta emoção, Marcando o compasso da desilusão, Carente eu sofro e confesso não sou mais feliz com o seu desamor. Eu lamento, esse sonho acabou, quem sabe cantando a tristeza eu esqueço a dor, Quem sabe, quem sabe cantando a tristeza eu esqueço a dor. Vou por aí, vou por aí, afagar minhas mágoas e com samba que faço, sou feliz. Afinal, eu não sou de aço, nem tão pouco palhaço, pra me tratar assim, assim. Vou por aí, afagar minhas mágoas e com samba que faço, sou feliz. Afinal, eu não sou de aço, nem tão pouco palhaço, pra me tratar assim. Meu coração bate forte de tanta emoção, Marcando o compasso da desilusão, Carente eu sofro e confesso não sou mais feliz, Com o seu desamor. Eu lamento, esse sonho acabou, quem sabe cantando a tristeza eu esqueço a dor, Quem sabe, quem sabe cantando a tristeza eu esqueço a dor. Vou por aí, vou por aí, afagar minhas mágoas e com samba que faço, sou feliz. Afinal, eu não sou de aço, nem tão pouco palhaço, pra me tratar assim, assim. Vou por aí, afagar minhas mágoas e com samba que faço, sou feliz. Afinal, eu não sou de aço, nem tão pouco palhaço, pra me tratar assim, assim. Vou por aí, afagar minhas mágoas e com samba que faço, sou feliz. Afinal, eu não sou de aço, sou feliz. Afinal, eu não sou de aço, nem tão pouco palhaço, pra me tratar assim, assim.